Aqui tem fogo É fogo sangue Não são do espírito Deixa queimar É tapete de fogo É mistério santo É fogo puro Deixa o fogo pegar Eu sou do fogo Eu sou do mar Não são do espírito Deixa queimar É tapete de fogo É mistério santo É fogo puro Deixa o fogo pegar Tem brasa viva Em cima do altar Sou canela de fogo O sapato de fogo No movimento Sinto Deus operar Ele é o leão Da olaria Ele é o leão Da tribo de juda Aqui tem fogo Aqui tem fogo É fogo santo Tem brasa viva Em cima do altar Sou canela de fogo Sou canela de fogo Deixa queimar Deixa queimar É fogo puro É fogo puro Deixa o fogo pegar Oh yeah Se crê tem fogo Deixa queimar É fogo puro Deixa queimar Comenta do fundo A CIDADE NO BRASIL